Oi? Oi? O que tu tá fazendo? O que tu tá fazendo? Comendo Eu tô comendo Comida? O que que é que tu tá comendo? Não pode ser crua Não pode ser crua Não... Cadê o sexta-feira? No meu sábio Hã? Procurar ele da tchau então pra mim tchau tira um beijo tchau tchau